Hoje abordaremos um pouco do assunto sobre o consumo do açaí e seus benefícios para a saúde. O açaí é um fruto que cresce nas palmeiras da região amazônica na América do Sul, e é considerado um superalimento por ser uma fonte calórica, rica em antioxidantes e nutrientes com poder anti-inflamatório. O consumo frequente do açaí em conjunto com uma dieta equilibrada pode proporcionar diversos benefícios para a saúde. Os principais benefícios do açaí puro para a saúde incluem prevenção do envelhecimento precoce. Devido às suas propriedades antioxidantes e vitamina E, o açaí puro consegue proteger as células do corpo do dano causado pelos radicais livres, evitando o envelhecimento precoce. Fortalecimento do sistema imune. Por ser rico em vitamina C, vitamina E, ômega, 9 e anticitocinas, o açaí consegue melhorar o sistema imunológico. Melhoria da saúde do coração. Devido ao efeito antioxidante e anti-inflamatório. Por ser rico em gorduras monoinsaturadas como o ômega, 9, o açaí ajuda a equilibrar os níveis de colesterol circulantes. Como melhoria do funcionamento do intestino. O açaí é um fruto rico em fibras e consegue promover o aumento do volume das fezes e estimula o intestino. Protege contra alguns tipos de câncer. O açaí é rico em polifenóis, que são compostos que protegem as células do corpo e evitam o estresse oxidativo. Dando fornecimento de energia para o corpo. O açaí é um fruto rico em gorduras, carboidratos e proteínas, dos quais são fontes de energia. É um alimento calórico que ajuda a combater a fadiga e a exaustão muscular. Em resumo, o consumo regular de açaí pode trazer muitos benefícios para a saúde devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. É importante lembrar que o consumo deve ser feito em conjunto com uma dieta equilibrada para obter os melhores resultados. Obrigado por visitar o canal Saúde Forma e Foco. Esperamos que tenha gostado deste artigo e que continue acompanhando nossas publicações para mais informações sobre saúde e bem-estar. Saúde Forma e Foco